Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Trago mais um vídeo com descontos das Casas Bahia e se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like para ser recomendado no próximo sempre compartilho várias lojas para comparação de preços meu muito obrigado aos inscritos, aos que estão chegando e se inscrevendo no canal sejam todos muito bem-vindos! Eu encontrei por aqui cozinha completa de Canto Madesa Emily River com balcão e armário com vidro reflex R$ 1.029,90 ou em 10 de R$ 102,99 Fone elétrico Mondial 650 watts, 10 litros, R$ 241,90 por R$ 199,90 e com desconto R$ 179,91 ou em 3 de R$ 59,97 economia de R$ 61,99 Jogo de panelas Tramontina Paris 7 peças antiaderente, R$ 340,00 ou em 10 de R$ 34,00 e não esqueça de deixar seu like para ser recomendado no próximo vídeo Aparando de jantar e chá, sobremesa Oxford em cerâmica 20 peças R$ 419,90 por R$ 219,90 com desconto R$ 213,30 ou em 7 de R$ 30,47 Uma economia de R$ 206,60 Uma economia de R$ 206,60 em pratos rasos, pratos fundos, pratos de sobremesa, xícaras e pires de chá Secador Taif com difusor, R$ 335,00 ou em 6 de R$ 55,83 Conjunto de frigideiras Tramontina Turin com revestimento antiaderente, duas peças R$ 79,97 ou em duas de R$ 39,98 Kit Cadence vem o liquidificador, chaleira e sanduicheira R$ 319,90 ou em 6 de R$ 53,32 Aspirador de água e pó VAP 1400 watts R$ 374,88 por R$ 299,90 Com desconto R$ 269,91 ou em 5 de R$ 53,98 Economia de R$ 104,97 Smartphone Samsung Galaxy A11 Preto 64GB de armazenamento Câmera tripla com tela infinita de 6.4 Leitor de digital, octa-core, 3GB de RAM e carregamento rápido Android 10 R$ 1.699,00 por R$ 1.075,00 ou em 10 de R$ 107,50 Economia de R$ 624,00 Panela de pressão Tramontina Vancouver 4,5 litros R$ 159,00 ou em 5 de R$ 31,80 Fricadeira sem óleo Airfryer Mondial 3,5 litros R$ 377,89 por R$ 339,99 E com desconto R$ 305,99 ou em 6 de R$ 51,00 Economia de R$ 71,90 Tablet Samsung Galaxy 4G 32GB de armazenamento 2GB de RAM Tela de 8 polegadas Câmera traseira de 8 megapixels Câmera frontal de 2 megapixels E Android 9.0 R$ 1.149,00 por R$ 969,00 Ou em 6 de R$ 161,50 Economia de R$ 180,00 Extrator de frutas Mongo Turbo 250W, BVOLT R$ 167,18 Por R$ 144,90 Com desconto R$ 130,41 Ou em 3 de R$ 43,47 Economia de R$ 36,77 Smart TV LED 32 polegadas HD LG Com inteligência artificial HDR Quad-Core Bluetooth HDMI e USB R$ 1.574,90 por R$ 1.399 Ou em 12 de R$ 116,58 Economia de R$ 175,90 Guarda-roupa casal com espelho 3 portas Florida R$ 929,90 Ou em 10 de R$ 92,99 Smartphone Motorola Moto G8 Play Preto Onix 32GB de armazenamento Tela Max Vision de 6.2 HD Câmera traseira tripla Android 9.0 E processador Octa-Core de R$ 1.299 Por R$ 1.199 ou em 10 de R$ 119,90 Economia de R$ 100,00 E não esqueça, inscreva-se no canal Aperta o sininho das notificações E deixa seu like para ser recomendado no próximo vídeo Chapinha Prancha Profissional Bivolt R$ 75,90 por R$ 67,90 Ou em 2 de R$ 33,95 Economia de R$ 8,00 Secador de cabelos Filco 2.100 watts De R$ 139,90 Por R$ 89,90 E com desconto R$ 80,91 Ou em 2 de R$ 40,46 Economia de R$ 58,99 Panela elétrica Oster Multiuso Grand Test Até 10 xícaras R$ 197,91 Ou em 3 de R$ 65,97 Sopar Itália Retrate reclinável Tecido suede cinza Móveis marfim R$ 1.149,90 Ou em 12 de R$ 95,82 Smartphone Samsung Galaxy A51 128 GB de armazenamento Tela infinita de R$ 6,5 Câmera traseira quádrupla Leitor de digital na tela Android e processador octa-core R$ 2.199,00 Por R$ 1.799,00 Ou em 10 de R$ 179,90 Economia de R$ 400,00 Fritadeira sem óleo Air Frye Filco Retro 3,200 litros Retro, gente Olha isso Na cor vermelha R$ 449,90 Por R$ 404,91 Ou em 6 de R$ 67,48 Economia de R$ 44,99 Panela elétrica de pressão Panela elétrica de pressão Monde ao digital 5 litros R$ 474,90 Por R$ 339,99 E com desconto R$ 305,99 Ou em 6 de R$ 51,00 Economia de R$ 168,91 E para não perder os demais descontos Numa pesquisa de preços Compartilhadas por aqui Deixe o seu like E inscreva-se no canal Para ser recomendado no próximo vídeo Conjunto de panelas 7 peças para montar na Paris Com antiaderente Star Flow Tampas de vidro Saída de vapor Cabos de baquelite na cor cereja R$ 320,00 Ou em 10 de R$ 32,00 E aqui no canal Tem outros vídeos Só de panelas E é isso meus amores Que pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal Todos os dias Compartilhe pesquisa de preços Achados Novidades Sua sugestão Que é deixada aqui nos comentários E deixe o seu like Para ser recomendado no próximo Meu muito obrigado E até o próximo vídeo